TAMOS DE VOLTA TAMOS DE VOLTA TAMOS DE VOLTA É HOJE JOGINHO Eu não sei disso não Será que é hoje que você acaba o jogo? Em primeiro lugar, aperta ai o start pra ver seus corações Vamos pegar mais um Mais um coisa de coração inteiro Olha, você tem a flecha de luz agora JOGINHO Falta um Vamos pro deserto Como vai produzir Vai andando viu Recomendo ir andando É mais rápido Não sei se é mais rápido, mas é mais fácil Que lugar bonito esse Parece minha casa Normal Mas mendigo Vou sentir falta dos mendigo Mentira, vou não Não vai não porque vai ver de novo Quando o Dioguinho for jogar Majora's Mask Nunca vou jogar Vocês estão viajando Ah vai Se você não for jogar seu nome não é Dioguinho Aplauda por favor Esquerda e direita Esquerda e direita As vezes que a bicha joga Tipo Dioguinho Não tem ômega 3 Porque eu to com preguiça de não pegar Já tem que decorar Lembra quando você não lembrava das músicas Vai pra direita Vamos fazer essa quest Pra outra direita É no oeste do mapa Segue um pouquinho mais pra frente Um pouquinho pra esquerda Um pouquinho pra esquerda Oeste do mapa Dioguinho Um pouquinho pra esquerda Eia Saga essa rota aí E hoje vamos pro deserto fazer uma coisinha legalzinha Não é muito legal mas tudo bem Sinceramente eu não gosto muito dessa parte Porque tipo Vocês vão ver Direita Dioguinho Mapa? Olha pro mapa Dioguinho É que tipo O mapa pra mim Ele meio que tanto faz Eu não sei pra onde É as vezes é bom né Olhar pro mapa assim Pra não ficar perdido E ficar parando de andar na parede Ai aqui eu to Olha como eu to movendo o Onde você ta indo garota? Calma A entrada tava na sua frente Dioguinho Aí você desvia assim Calma É que eu to me adaptando Olha como eu to mexendo Caramba Minha bunda Olha como eu to mexendo Igual a minha bunda Eu vou descer lá pra ter sacaneira Aqui tipo Não vai ter mais um tempinho Cê ta enrolando Eu não to enrolando Ai meu deus Pode descer Pode descer dela Você não vai precisar do cavalo Ah Dioguinho Pelo amor de Ah não confunde O A e o B hoje Dioguinho Hoje é o ultimo dia que a gente grava Não é o ultimo dia Ah vai Pede da sua sorte Sorte não Agora Vamos pegar um pedaço de coração Eeeeee É logo pra câmera? Tem dois ai Vai onde ta aquela placa Essa aqui que você ta falando? Essa ai Essa mesmo Tá vendo uns lugares ali pra baixo Também tem uma caixa ai Tô vendo uma caixa Vai um pouquinho mais perto Você tem que alcançar aquela caixa pra pegar um pedaço Como você alcança lá Dioguinho? Calma Tan tan Dioguinho O Dioguinho é muito gay Muito gay O Dioguinho é muito gay O Dioguinho é muito gay Fica mais perto da borda Fica mais perto da borda Você ta com medo da borda Dioguinho? É que eu to Indo com Devagar por causa do dedo Um milimetro assim Eu to com medo de forçar Com a dor ai ele cair Seu dedo vai cair? Não O Link É Provavelmente não vai alcançar ai de cima Ai ta falando tudo aqui Caia ai Acho que se você caia você morre e a gente acaba pela vilicidade Ah já era Ah tem um lugar aqui aqui ó será que se eu correr cai ali ou não? sim, sobe ah, vamos lá tanta vez que você já morreu nessa vida será que é o pior? acho que não e agora, cadê o pedaço? te enganei de alguém você tá preso aí pra sempre como você quer isso? eu tenho que rolar eita, olha só ele pensou parabéns, ele pensou ae, o Rupi com coração e agora? você tem um coração a mais agora você tem que voltar pra cidade das grudas sim, mas e agora como sai daqui? é aí rapaz, faz um acampamento aí já era sua vida espera o resgate agora qual é a ah lá, eu não lembro a música é, tem um menu assim né que dá pra ver a música existe um menu assim é, olha você tá tocando a música da Zelda eu também é, tô com preguiça de levantar tipo um menu assim para pegar suas memórias eita o que que é? é um bicho do mundo você chama sombra? é a... laranjinha é fácil Joguinho mas não é não é fácil Joguinho é A pra baixo A ixi é muito fácil Joguinho ixixi só tem uma nota que é diferente pelo amor Joguinho já esqueci A pra baixo A não sei é A pra baixo A ai pra baixo A olha só tá exercitando a memória tá exercitando a memória tá melhor de memória tá pegando a mega 3 tá comendo os peixinhos tá comendo maionese real mas é que tem uma H3 ah ah esse comercial ai esse comercial foi patrocinado por maionese real mentira gente não tem nenhum patrocinador sabe que quando tem patrocinador oficial mesmo tem que colocar sim só sai daí ó Joguinho olha pro mapa parece ser um palavra desinflado sai daí sai daí você tem que voltar volta lá pro deserto Cidade das Muié ah tem que voltar pensei que podia ir ali a gente falou Cidade das Gerudas ai foi só pra você sair daquele lugar sem sair na verdade daquele lugar lá se você pulasse na água você ia voltar pro lake aqui ó esses bichos quem é? quem foi a alma a alma do mal que inventa esses bichos? e agora como que volta daí? é um deserto assombrado se eu errasse eu não vou bater o negócio? eu espero que sim é isso que eu tô pensando onde estou? onde estou? onde estou? alô? ai vai pro tempo eu acho que não é por isso que eu falei pra ir pro outro lado é melhor eu não tô vendo as outras qual você fez pra chegar aí? eu tenho que seguir não tenho que seguir os mas eu tô achando tipo ali ah de onde você vê isso aí? não sei aqui ó ah não ali eu vou sair mesmo ah não não é porque eu não tenho que seguir essas madeirinhas aqui tipo então mas eu não tô achando as outras cadê? olha direito será que é o sol que tá me atrapalhando? será que você dá uma olhada pro outro lado? na verdade eu não tô achando na verdade volta pro é volta pro tempo lá vamos fazer o tempo de novo não não pra esse tempo ai é a vida é o da do tempo é o tempo of time é pra cima direita pra cima direita esquerda pra cima é o ultimo ali é isso é isso é isso é isso ah isso aí é mais difícil cima direita cima direita esquerda acima cima direita cima direita para eu sei que é cima direita cima direita e é muito fácil esquerda acima sabe 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 a música sabe a música depois você clara que a gente ajuda você o prelúdio da luz quero não tá tá a cara do roberto vamos repetir a mesma coisa ai 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 filho ai ai agora vai e é com isso que vocês querem terminar hoje acho que vocês estão muito fantasiosos hoje rapazinhos rapazinhas 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 a gente já pegou os pedaços de coração que a gente precisava agora a gente vai pegar o item trouxa e já perdeu 2 coração e meio só nessa brincadeira e ai a gente vai pro cristalinho ah nada a ver daí ô dog é com aqueles bichos não dá certo tipo você não tem o que fazer ali você parte mesmo tipo não tem o que fazer ali dá pra você gastar magia pra botar o escudo em volta de você ah mas vai chama pocotoy ai eu esqueci você tocou agora um pouquinho ah mas eu esqueço pra cima esquerda pra direita tá vai 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 vamos 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 pra cima esquerda direita que que você fez joguinho você toco os neusãos na mesa esquerda direita pra cima esquerda direita toco musicas muito X assim vi me atropele me mate me mate me mate eu te amo demais pra te matar É, vai, pro mesmo lugar, pra cá É, esquerda do mapa Aí eu sigo essa aqui? Não, né? Essa E usa a cenoura Vai mais rápido Não todas Sim, sem deixar um Vire à direita em 100 metros Vire à direita Muito bem, seu trouxa Continue em frente para Vale Gerudo Pule a cerca Eu vou ser motorista do Waze pra você agora Isso, muito bem Nossa, eu pensei que não tinha saída Eu fiquei... Atravesse a ponte Se quiser E em 100 metros, atravesse a outra ponte Olha que ponte muito louca E ande reto, por favor Eu tô com dor no dedo Cê lembra? Dói mais a gente só ficar fazendo zigue-zague, né, Diogui? Cê lembra que tava quebrado? Olha! Opa! É os carpinteiros Carpinteiros consertaram Parabéns Fala com ele Eu nem sabia disso Eu nem sabia disso Fala com esse cara que eu ouvi Eu ouvi que você salvou meus homens Quando eles retornaram nós construímos essa ponte Olha pra isso, não é uma ponte bonita? Lógico Eles podem ser carpinteiros fracotes, mas quando eles se juntam eles fazem o trabalho Olha só Muito obrigado por não me dar nada É Salvar seus malditos Ah, ele deu a ponte Seus gordos Gordo Gordo Agora cê pode atravessar a ponte Não, pera, cê já podia É Muito útil Esses carpinteiros Agora, Dioguinho Vai escondido Mentira, você já tem um negócio de membro É tipo, isso que eu ia falar Você já é um membro dos Gerudos Vire à direita Vire à direita Vire à direita Fala com a mulher de branco aí Ali Direito Ai 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 Aham Essa é É o campo de treinamento dos Gerudos Ixi É É Cartão de membro Verificado Você quer tentar uma vez por 10 rupis? Tentar ou não tentar? Muito bem Eu vou levar seus 10 rupis Tem, é Dê o seu máximo Clap Clap Hum Eu vou te explicar como funcionam as coisas ai dentro Entra Entra menina Aranha Aranha Não Primeiro, segue em frente Tem aranha aqui? Eu não lembro, acho que não Também não lembro Ah Campo de treinamento dos Gerudos Acho que não Deixa eu ver se vai saber Ah Eu acho que tem várias Tem várias portas ai Mas segue na do meio Tem uma do meio Tem um leão ali também Leão Vai menina Comidas aranha Se você conseguir É Superar os Os desafios Nas câmaras Em frente Só então Você vai ser qualificado Para levar Nosso tesouro Secreto Tesouro secreto? Hum Vai ser a flecha maldita Será que vai ser a flecha de trovão? Se você deseja adquirir nosso tesouro escondido Se você deseja adquirir nosso tesouro escondido Você deve obter as chaves escondidas em cada câmara Ó Cê tá vendo ai Essa Ó o tesouro tá logo ali na sua frente Tesouro tá ai na sua frente Sim Tesouro secreto Mas ele meio que tá No lugar Tá meio trancado assim né Tem várias portas trancadas assim Tem Nove chaves Então o negócio é você conseguir as chaves O máximo que você puder Você pode abrir com sete chaves É Não precisa de todas mas é bom conseguir o máximo que você puder Mas depende do caminho que você fizer você vai precisar das nove Então sai dai Só tem nada pra fazer ai Ah É só pra você ver o tesouro Fica tipo Uh tesouro E agora você escolhe Ah qualquer câmara Cê vai em qualquer câmara Eita O que? Que foi? Cê não viu? Eu não vi Ah Certeza que cê não tá vendo Juggie Ah tá ali um olho Tá Nossa Ok É com a flecha só que dá né É Não tenta com o rookie shot Cê sempre tenta com o rookie shot desse negócio Ponta do negócio azul Aí vai dá Mais pra baixo eu acho Mais pra cima eu acho Mais pra cima eu acho É acho que dá Sim Invertido Lembra que é invertido desgraça Cê vai sofrer hoje se você não lembrar que é invertido Caiu o tesouro em algum lugar que eu não sou de estar Aí Pela frente por favor Será que é uma chave? São flechas Eu acho que são vinte flechas Não É Dez Tem outro baú ali Então escolha alguma das Ah tem outro baú Pra trás Cê tem que escolher alguma das portinhas aí Qualquer Por outro lado Ah tá Será que é uma chave? Não Cinco hoopis Escolha qualquer das portas Agora você pode escolher ou esquerda ou direita Ou aí na frente Lenhão Ou ali atrás É o lenhão Ixi E agora? Derrota Derrota os inimigos e um tempo limitado Ah não É só usar a sua técnica de save Jogi De cativar o tempo toda hora sem pensar Ah Apertar E o tempo começa Ali ó O seu inimigo favorito Ele pulou É bom não chegar perto né Jogi Ai cara Um já foi Vai outro Deu outro Ah Te fazendo de trouxa Tá tipo Han Cê não pega Cê não pega Cê mata eles muito mais Parabéns Jogi Aeeeeee A nossa Que a gente nunca usou Vai usar hoje Será? Não Será que é? Não Não vai usar Será que é? É uma chave É uma chave Cada sala dá uma chave Tá Pode ir em frente Ai ai Eu vou te falar Sabe aquela morte no meu arquivo? Han Foi nesse lugar Mas foi porque eu sou trouxa Esse lugar é meio chave Não é nada Tempo Tempo Ai não vai ter aranha Tempo Presta atenção tempo Pera pausa pausa Ai vai ter aranha né Não Só vai Joguinho Pode pensar nas areia Por favor Não Tem um rupi prateado Colete todas as gemas brancas Enquanto você desvia das armadilhas e do perigo Gemas brancas? Hummm Tem um rupi prateado ali em cima Que lembra um pouco branco assim Ai pera Pegou? Não Não Se você tivesse ouvindo você ia servir Pega lá O que você deixou pra trás né Então é Joguinho Não Ai meu deus ta vindo bicho Joguinho Sai dai Sai dai Veja a sua sombra Ae Muito inteligente Ai é que eu to com muito medo de aparecer Não vou ter aranha A gente já falou que não tem aranha Não é nesse lugar Não é nesse lugar Não é nesse lugar Isso vai na cara das coisas Não tem aranha né Não Certeza tem aranha Certeza Não Joguinho Aguinh A gente tem que falar cinquenta vezes que não tem aranha, pra se lembrar beans Sim Ansado E o tempo vai acabar Aiyed Dezessete segundos Cinze São quantos Sei lá Quantos Devam ser cinco Nhe pegou três Esse fogo não sai Se eu for alguém Não Jogue Ah Já era Morreu Acabou Tudo bem É só Agora ele vai errar. Sem parar, por favor. Acho muito engraçado que o Dioguinho confunde O e o B até hoje. Eu não acho engraçado isso. Eu também não, mas é melhor rir que chorar, né? Não esquece esse aí. Toma na cara! Sabia que ia acontecer isso. Tava muito fácil, pra ser verdade. Eu ouvi o barulho do bicho. Ele já ia te pegar. Esmagado. Esmagado por uma pedra gigante. Ah, esmagado! Falta uma. É, acho que contou uma só. Deve estar pra baixo. Corre! Aí! Toma na cara, Dioguinho. Agora o tempo acabou. Pelo menos ele tirou só um corto, Dioguinho. É onde está a porta, eis o Dioguinho. As queerdas, tava certo. Isso, garoto! Agora vai reiniciar tudo de novo. Mentira, vai. Mas tem uma sala que reinicia, viu, Dioguinho. Não caia assim. Ai que ódio desse fogo que apareceu. Ai que ódio do Dioguinho. Pra cima, criança. Você tinha visto a porta antes? Esqueci. 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 E agora os fogos aparecem. Mas tem uma outra coisa ali. Tem uma outra coisa. O Dioguinho tá meio bloqueado hoje assim. Ah, essa sala não tem chave? Sem os itens necessários, aquele vai ser confundido pelos mistérios impossíveis. Eita, quais serão os itens necessários? Esqueci. Eu acho que não tem não. Ai meu deus. Ai meu deus. Esse lobo é tipo muito fácil de vencer. Acho que eu vou precisar dar um... Você viu direito a saúde aí? Eu vi. Será que tem um bloco assim na frente? Não sei como. Tem uma porta ali. Tem uma porta ali. O que o lobo tá fazendo? Ele ficou fugindo. Ele tá cheirando a parede. Mais um. Eita, o lobo do lobo. Eita, eita, eita. Aqueles com as mãos de prata? Aqueles com as mãos de prata devem mover o bloco gigante. Hum, mãos de prata, atenção. Ah, pareceu outro. Será que tem mãos de ouro e mãos de diamante também? Ah, sei lá. Será que tem mãos de adamantium? Igual ao bom meio. Nossa joguinha, acho que não acabou hoje mesmo não. Tem que pegar todas as suas mãos. É bom mirar. Nossa, se mirar me lembra de uma coisa. Baú! Eee, baú! Será que é chave? Não vai ser chave, vai ser tipo... Ró flecha. Não vai ser chave. Talvez nela. Talvez nela. Tem uma porta aí de mim. Ai, olha só esse menino... Dá para matar com martelo... Esse menino... Ou com bomba. Mas vou usar martelo. Martelo não gasta munição então... Melhor. M.O. Era só isso. Tem um broco aí. Então essa parte você não ia ter conseguido fazer sem ter passado pelo tempo do espírito. Você tá fazendo? Alô? Você não sabe o que passa. Ah, tá. Aeeeee. Posso te falar, Jorginho? Essa foi a última vez que você usou esse item. De tão útil que é esse item. Tá fechado. Estranho. E agora? E agora? Agora tem que ir atrás de chave. Mas não é por chave que abre aqui. Ué, você tá preso agora? Estranho. Estranho. Será que eu não estou vendo alguma coisa? Será? Será? Será que vai ter algum baú tipo aqui, invisível? É, então, né? Então... Acerta de um jeito que eu possiga ver o negócio onde tu tá direito O que você tá fazendo? Usa um bagulho, uma desgraça A Daniela já tá ficando irritado Só vê como tá a situação aqui Não sou nem eu que tô irritado Você escolhe uma das portas Vai pra aquela primeiro Aquela sem saída Segue em frente Você não lembra que você tá com o negócio invisível? Ah, é Ai meu Deus Olha NPC Tem 3 aqui É o zoológico dele Parece ser tipo o zoológico Pode falar? Olha, tem um baú grande Aeee Que bom Falha comigo, falha comigo Ele roubou alguma coisa Não roubou nada Ah, é verdade, esqueci que a gente tinha deixado a roupa verde Me dá um beijinho, me dá um beijinho Um beijinho grego Ai meu Deus Eita 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 Dois baús Olha só Porque eu acho que só um deles deve ser útil Só esse aqui deve ser tipo útil Ae Oh não Quem se mexe Ai nos outros então Quem sabe Ai que alegria Tudo pra pegar Pessoal, tudo isso aqui é pra pegar um item inútil que eu não vou usar É verdade Não Acho que é 200 Rupees 200 Rupees Desperdiçados Aeee Ah, tudo bem Esse jogo dá muito dinheiro Na verdade quase todo Zelda dá muito dinheiro Ué Ué Ué, que estranho 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 Que estranho É Meio sacana esse jogo Aeee Segunda chave Segunda chave de 9 É meio sacana esse jogo Nossa, olha a sua vida Tudo bem, ele tem fada Porque eu acho que ele vai precisar de fadas depois Não, não vai Agora não vai voltar a porta Não vai não Não vai não Fada é fada Pra esquerda Olha quem voltou, olha Ah Joguei Ah, onde está o buraco Pra esquerda Ae É a portinha da mente Oi Será que ela me acertou? É só você tentar abrir ela Iiiiii No próximo episódio Iiiiiiii Você faz essa sala Sala meio chatinha Então tchau 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 Eu não quero fazer essa sala Fazer Tchau 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 Tchau